Eu também já tô achando que tem que controlar a Jaque. Tipo, tá todo mundo desesperado com a Jaque, até o capitão que voltou há um dia, não foi? Tenho pavio curto, como eu. Muito, eu tenho, eu, e eu, e eu tô aguentando muito, tá? Na verdade, eu tava super, super tranquila, muito zen, não gosto de brigar. Mas eu tô começando a perceber e isso tá me irritando, e eu não tô gostando disso. Porque também vai bater de frente comigo. Mais uma e chega. Eu já disse, eu aguento só mais uma e chega. Essa Jaque, como diriam na minha terra, esse ovo tá querendo sal. Mais uma e chega. Eu já avisei, eu cheguei no meu limite. Eu tenho um sexto sentido, de que estão tentando complicar as coisas. Enquanto não se meterem comigo, tudo vai ficar tranquilo. Quando cruzarem essa linha, vamos ter um problema forte. A gente tá em 2021, não se briga por homem, né? Ela tá implicando comigo à toa, eu, hein? Nem com muito álcool na cabeça, cara. Claro que não. Bebê, não enche o saco. Melhor se divertir. Estão trocando uns olhares sinistros. Vocês Jaque, tipo, caramba, vai explodir uma bomba a qualquer segundo. Não, a Nátia vai partir pra cima dela a qualquer momento, cara. Eu tenho certeza. Ela acha que todo mundo tá à mercê dela e que ela manipula a gente, mas na realidade, é uma idiota. Eu disse pra Fer, sabe, é que, cara, a Jaque é muito complicada e não sei o quê. Aí ela, cara, se se meterem com ela, vão se meter comigo. Quem? Fer? Fer. Não tenho nada contra elas, mas acho que elas são iguais em todos os sentidos. A Fer me disse, tipo, não, eu falei com a Jaque pra se acalmar, não sei o quê, porque fizeram isso comigo nas férias passadas. Só lamento também, quer dizer, ela tá me dizendo, olha, se se meter com ela, tá se metendo comigo. Ela falou isso. Tipo, eu sinto que a Fer mente o tempo todo pra ficar bem, pra mandar bem, pra estar bem. Posso te dizer uma coisa? O quê? A Fer encontrou a sua alma gêmea. Concordo com a Nátia. Jaque e Fernanda são almas gêmeas. Elas começam a contar histórias e eu tô falando. A mesma história. Estão mentindo, a mesma história, só que muito mal contadas, porque primeiro uma, depois a outra. Mente, mas pelo menos mente bem. Verdade, é. Jaque começou a fazer, tipo, eu não gosto, eu não gosto disso, mas já provei de tudo e não gosto. Jaque é uma idiota. E ela fala umas coisas estranhas, tipo, ah, eu não gosto muito de gente bêbada, mas eu adoro beber álcool. É, mãe, se contradiz toda. Eu dou risada das suas mentiras, cara, quer dizer, eu quero escutar pra ver a que grau de mitomania pode chegar. A Fer é pior que a Jaque, eu sinto, nessa situação. A Fer é como se, é, tipo, vamos fazer homenagens, mas não porque realmente tá com vontade. Sim, porque, ah, eu quero fazer homenagem, delícia, ai, que citante, não. Mas por quê? Aham, aham, ah, sim, eu sou a tal e eu faço homenagem. A Fernanda não tem nenhum limite. Sim, parece que é algo sempre maior do que é mesmo. É, cortei uma perna, aí ela... E ela botou a minha perna. As duas, cortei as duas. Sim. Tipo, ela subestima as pessoas e tá jogando muito mal esse jogo. Cara, cara... É, me dá raiva também que... Eu conheço gente com duas pernas que faz mais coisas que a Jaque. Eu nunca na vida seria como a Jaque. Tipo, ela nem tá tão mal do pé. Jaque é como... Isso, abre cerveja pra mim. Ah, tá doendo meu pé. Não tem nada a ver. Oi, passa isso. Sério, essas meninas estão demais, cara. Sim, elas estão demais. Ai, eu tenho que rir. Eu tenho que rir. Eu também. Eu não sei o que essa garota tá pensando. Ela não quer mexer o cu pra fazer nada. Ela pensa que é o quê? É princesa de Mônaco? Tem gente que vai pras Olimpíadas e empata, cara. Ah!